Então, essa muda tem oito dias que foi plantada. Nós tivemos aqui uma chuva muito pouca, quase nada, talvez um milímetro ou dois de chuva. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, a gente fala das tecnologias sociais e de outras tecnologias. Inventaram uma tecnologia chamada biogeo, que o pequeno produtor não pode comprar, ele não pode adquirir esse processo. Então nós, na prática do dia a dia e nas descobertas das nossas atividades, nós descobrimos uma palma com uma possibilidade de um biogeo natural. Então o que a gente faz? Pica a palma pequenininha, faz um berço de 40 a 60 centímetros, dependendo da muda que você for plantar, coloca essa palma picada no fundo do berço, vem com uma camada de matéria orgânica, que pode ser um composto, que pode ser esterco ou qualquer outra coisa que você tiver, e aí bota por cima da palma essa camada, vem com a muda. Então quando eu abro o berço, a terra que estava por cima eu vou botar de um lado, a terra mais de baixo eu vou botar do outro. Então eu boto a camada de palma, boto essa camada de matéria orgânica, de compostagem ou esterco, boto a muda, pego aquela primeira terra, faço o primeiro processo aqui de botar a terra, depois venho com a terra que estava mais embaixo, venho aqui por cima, coloco matéria orgânica e coloco a palma aqui. Então lá embaixo, alguém poderia perguntar, vai fermentar? Porque matéria orgânica, palma tem água, não vai fermentar, porque a palma tem 92% de água e está abaixo da matéria orgânica. Então assim ela vai meio que virar uma lama, um gel, que em contato com essa matéria mais porosa, vai funcionar como uma esponja. Então qual é a intenção disso? Além de manter a umidade no solo, é também proporcionar que essa parte mais embaixo da terra, lá do berço, ele vai amolecendo com essa umidade. Então isso vai fazer com que as raízes penetrem com mais facilidade. E aí a gente vai ter pouquíssima perda das mudas. Você vê que essa muda tem oito dias que foi plantada e sem receber água ela está verde e brotando. Então isso para a gente é fantástico quando a gente fala na convivência com o semiárido. É isso aí.